Vamos começar! O feral da atualidade É a televisão, galera! Também conhecida como A poderosa Senhora das Mites Fracas! O feral da atualidade Segunda-feira E você relaxa o corpo Suspita do peixeira Você é meu seu tempo, rapaz? Foi o seu tempo Dois pecas que as minhas Me deu pra ser Amar Gente, vaca! Se vende tudo E você tanto risada Continuindo com a fraterna No milagre Respetiva para a Senhora das Miteiras E você relaxa o corpo Suspita do peixeira Perto do seu tempo Bom, das vagadinhas de meu cascetada Eu fico acertada Pertor de barco Se vende tudo Fazente danilo E você tanto risada É justamente que eles querem um povo fácil de dominar É justamente que eles querem um povo fácil de dominar E ao invés da cultura, o que ficam ali nós O povo de Naruti lutar É justamente que eles querem um povo fácil de dominar E ao invés da cultura, o que ficam ali é ignorante O povo de Naruti nunca, nunca, nunca Se a dobra, vem, 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 vem Dinorante nunca, não, não, não E pode para a vida, e pode para a faustão Que nunca Nunca faz revolução Pobre ignorante Nunca faz revolução Nunca faz revolução Por isso que A cultura da Bahia Que hoje é mostrando no sul É sendo mal feito Com letra fundar E mulher com short Enfiado naquele lugar A televisão é aumentando a audiência Nosso povo aos poucos Nosso povo aos poucos vai perdendo sua decência Caixa de ilusão criada para dominar Mente pitolada que perdeu sua vontade Mente da vida E a infância Te a dobra, vem, 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 vem,�� e nunca faz nada pra mudar, não, nunca faz revolução, ignorante, nunca faz revolução. Nunca faz revolução, pobre e ignorante, nunca faz revolução. Mas nós estamos aí pra mudar tudo isso.